O que é você? Quem é você? Quem é ela? Quem são vocês? Espera aí, o que é que tá rolando? Doeu! Ô, Spencer, o que é isso? Jumanji, você escolhe um personagem e vira essa pessoa no jogo. Vamos jogar? Corroa, corbão! Caramba! Não acredito. Fridge? É, sou eu. Quem é você? Sou eu, Spencer. Marta? É. Acho que fomos sugados pro jogo e viramos os avatares que escolhemos. Quer dizer que eu sou... Bethany? Oh, não! Eu virei um coroa barrigudinho. Não pode estar acontecendo. E aí? Como a gente volta pra casa? Estamos num videogame. Então temos habilidades especiais. Qualidades. Vez temido. Veloz. Olhar penetrante. Miga, esse cara é tudo de bom. Detais pra esse jogo. Todo mundo correndo! Se não quisermos ficar em Jumanji, temos que nos unir. Vai ver, estamos todos em coma. O quê? Aquela máquina férrea pode ter me apontado. Cara, vai lá logo salvar ela. Eu é que não vou lá. Você tá legal? Ainda sou o barrigudinho, né? Infelizmente. Vou logo avisando que eu tenho um soco muito poderoso. Eita! Que isso, gente? Quem joga é esse? It's gonna bring you down! Tu tá fortinho, mas eu ainda te sento, supapo. Quer tentar a sorte? Vai ficar roxo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.